Música Boa noite, ela é pioreira em tudo, foi a primeira na magistratura, primeira desembargadora, a primeira a se ocupar de relações homoafetivas, a primeira a criar a palavra homoafetividade. É com ela, é com ela, com Maria Berenice Dias que nós vamos conjugar verbos na primeira pessoa. É formada em direito, evidentemente, pós-graduada e mestre em processo civil pela PUC. Ela é advogada especializada em direito de família e sucessões, e agora direito homoafetivo. Ela é presidenta da Comissão Especial da Diversidade Sexual do Conselho Federal da UAB. Eu já disse que ela é desembargadora, que foi a primeira. Eu já disse que ela foi a primeira a ingressar na magistratura. Ela é atual vice-presidenta do Instituto de Direito das Famílias. É cidadã honorária, gente, de Porto Alegre, São Borja, Paraíba. É comendadora do Espírito Santo. Ela tem cerca de 102 títulos e comendas. Sendo que um, e prêmios, né, um dos mais importantes, o Prêmio Direitos Humanos 2009. A mais alta condecoração do governo brasileiro otorgado pelo presidente da República. Ela tem várias obras publicadas, ocupa a 37ª cadeira da Academia Feminina do Rio Grande do Sul. Ela tem mais de duas centenas de artigos e tem feito palestras por esse Brasil lá fora, inclusive no exterior. Ela, nesta Feira do Livro, está lançando Diversidade Sexual e Direito Homoafetivo. Mas ela está na Feira também com União Homoafetiva, que está na 5ª edição. Manual de Direito das Famílias, que está na 8ª edição. Manual das Sucessões, 2ª edição. E ela tem também, eu acho que está publicado, o Estatuto da Diversidade Sexual. Tudo bem, Maria Denise Dias, a pioneira? Tudo jóia? Tudo bom. Tudo bom. Vem cá, esse teu interesse pela relação homoafetiva, o que aconteceu na tua história? Fudei aposentada, né? Não, não. Aliás, foi esse tema que me levou à aposentadoria. O tema da discriminação me levou para a magistratura e foi o mesmo tema que me tirou da magistratura, né? Fiz eu me aposentar, porque eu... Até assim, por um componente até familiar, né? O meu pai foi magistrado, meu avô foi magistrado. E muito irresignados com a discriminação, com o preconceito. E eu... Isso me veio, parece que no sangue. E eu resolvi... Bom, então eu vou ser juíza também. Aí eu vi que eu não podia ser juíza, porque eu era mulher, sabe? Aí foi assim, o primeiro grande golpe de que eu fui vítima por uma questão de discriminação. E a partir daí eu disse, olha, não consigo conviver com isso. Fui enlaçando várias bandeiras e entre elas a causa também da população de pessoas do mesmo sexo. Você conseguiste mudar isso para poder entrar na magistratura? Foi difícil. Onde é que você chegasse? É que assim, olha, eu comecei a construir um pouco. Em primeiro lugar, consegui um emprego no Tribunal de Justiça. Até não tinha nada a ver com nepotismo, eu que consegui, eu andrei com uma datilógrafa, enfim. Eu queria que eles me conhecessem, sabessem quem eu era. E aí eu fui galgando dentro do próprio tribunal, professora universitária da Universidade Federal, e cheguei assessora do presidente. E aí ficou uma situação meio constrangedora. Bom, como é que essa pessoa que tem aqui dentro, que tem toda essa qualificação, nós achamos que ela é boa para cá, mas não para desempenhar essa outra função que é de magistrado. Tu não conseguias nem te escrever nos concursos? Nenhuma mulher nunca tinha tido a inscrição homologada. Muitas tentaram. Alguns, sim, nos concursos anteriores, as mulheres... Porque no concurso até hoje, a gente pede a inscrição, né, e eles deferem ou não. As mulheres, sistematicamente, eles interferiam de todas. O primeiro ano que eles homologaram foi o ano que eu fiz o concurso. Aí eu estudei um ano inteiro para um concurso sem a mínima chance de fazer as provas. Complicado. Aí tu tinha a obrigação de passar, não? Pois é, ainda mais com o antecedente familiar, a questão do meu pai, olha, foi um... Basicamente pela luta, quer dizer, brigou para conseguir, tem que conseguir. Não, por isso, essa era a minha motivação para estudar, sabe? Às vezes, como é que você está estudando tanto, dia e noite, e tal? Assim, não, mas e se eles homologam? Aí eu não posso correr o risco. Mas a gente não passa mais ou menos a sair tão mal, né? E como desembargadora, foi outra luta ou não foi preciso? Olha, ela foi mais dolorosa do que para ingressar na magistratura. Porque, bom, eles não conheciam, não sabiam quem era uma mulher na magistratura. E a ideia é assim, como vai uma mulher, uma menina para o interior? Como é que você começa a namorar uma oficina de justiça? Como é que ela vai julgar processos de crimes sexuais? Essa era a linha de argumentação que eles achavam que a gente não podia ser juíza. A gente também, porque tu começaste a achar onde? Em Ibirubá. A primeira juíza lá, não tinha nenhum juiz, nenhuma juíza, né? Mas depois de 25 anos, Ivete, que eu tinha trilhado toda a carreira, sempre fui promovida por antiguidade, mas na hora que eu fui promovida a desembargadora por antiguidade, eu recebi um terço dos votos contrários a uma promoção por antiguidade. Acho que isso foi o que mais me doeu. Mais do que aquela rejeição inicial, que aí, bom, não era a rejeição a mim, era as mulheres, né? Parece que não me machucou tanto quanto essa rejeição a mim para ingressar no Tribunal de Justiça como desembargadora. Essa foi difícil. Pois é, e a questão de gênero feminino foi uma bandeira tua, né? Sim, porque eu vi assim, ó, que as mulheres não eram discriminadas exclusivamente para entrar na magistratura, elas eram discriminadas também pela lei, também nos julgamentos, toda aquela ideia de culpa, de homem-chefe da sociedade conjugal, cabeça do casal, a mulher perdia a guarda dos filhos se ela fosse a culpada pela separação, perdia o direito de usar um nome, coisas extremamente pesadas. O não reconhecimento das uniões sem casamento, das uniões estáveis e tal, também sempre se pesou contra as mulheres, porque quem é que ficava sem nada? Era a mulher. O patrimônio sempre teve na mão do homem, né? Então o homem passava a viver junto com a mulher sem o casamento, o patrimônio, de um modo geral, ficava no nome dele. Quando separa ou quando morre, bom, se não se reconhece que isto é uma família, é uma entidade, essa mulher não ganha nada, porque ela não tem nada no seu nome. E essas injustiças foram algo que me atrapalharam muito e que me fizeram me dedicar ao direito de família, que eu acabei chamando o direito das famílias, né? Foi também um neologismo que eu acabei criando, porque não vivemos mais num mundo onde família é uma única forma, um único formato à família, aquela constituída pelos sagrados latos dos matrimônios. Não. Hoje em dia são famílias, né? Tem família com casamento, família sem casamento, família de um dos pais com seus filhos, e família de pessoas do mesmo sexo, que foi um conceito que eu procurei trazer pra dentro desse conceito mais amplo de família, que é dentro da nossa realidade dos dias de hoje, né? Mas a gente te vê lá como juíza, quer dizer, a questão feminina é uma questão que te incomodava e tu já começava a te saudar bandeira, etc e tal. Mas tu, como juíza, tendo que julgar uma situação em que a mulher era culpada, entre aspas, como é que tu lidaste com isto? Não, acontece assim, ó, às vezes as pessoas achavam assim, mas como que tu julgaste contra uma mulher, tu tem todo esse comprometimento feminista? Mas o fato é assim, né? Eu era uma juíza, eu tenho um compromisso com a justiça, não com a aplicação da lei. Eu acho que essa é a diferença que a gente consegue se movimentar, enquanto magistrada, com uma certa responsabilidade, um certo comprometimento. Ou seja, se eu fosse ser o mero aplicador da lei, né? Que ele falava em culpa, até tem mais fácil. Até acho que se a gente fosse só aplicar a lei, juiz, não precisava nem ter juiz. Bota tudo no computador, olha, saiu uma sentença maravilhosa. Sempre dizia, depois que surgiu o GPS, que consegue achar o melhor caminho. Não tem como o computador não encontrar uma saída, né? Para uma solução, se a gente botasse o fato, botasse a lei lá dentro, o resultado sairia. Mas acho que a finalidade do juiz é exatamente trazer um pouco da sua sensibilidade, da sua vivência para dentro do processo na hora do julgamento. E acho que essa construção de um direito, como eu chamo assim, um pouco mais rente à realidade da vida. Acho que esse é o compromisso de um juiz atento a essas mudanças. Porque assim, a lei sempre vem depois, a lei é retardatária, ela vem consolidar um fato que já existiu. Mas desde a existência do fato, até virar a lei, há um espaço, um buraco, um vácuo, que sabe que tem que ser preenchido por quem? Pelo juiz. Então o juiz é o que primeiro se confronta com o fato. Abre e ele tem que julgar. Ele não pode alegar, ah, não, mas não tem lei, eu não vou julgar. Não. O juiz tem o compromisso, sabe, em decidir. E isso a própria lei determina que assim o seja. Agora, tu como juíza, de repente, tu tinha de assistir aos argumentos, às defesas, às acusações e à distorção dos fatos. Uma sociedade machista, onde a mulher tinha limites para tudo, a distorção do... Como é que tu lidavas com a distorção? Porque tu tem que te manter tranquila, tu não pode te revoltar, ficar indignada. Não, mas eu tinha um compromisso muito grande com o meu travesseiro, isso eu sempre tive, eu tenho que poder... Sempre tive, eu tenho que poder deitar e dormir em paz. Então, como encontrar uma saída? Olha, com certeza uma saída que atendesse aquele caso, a justiça para aquele caso ter que ser solucionado. Às vezes com resultado, às vezes se sabendo o caminho, mas às vezes a gente não sabe. Eu acho que uma das situações mais complicadas que eu julguei um dia na minha vida, nem tinha lei. Tinha nascido três crianças gêmeas e a mãe morreu no parto. O pai pegou os filhos e pediu para o seu irmão cuidar. Enquanto ele trabalhava, tinha um quarto na casa, ele não abandonou os filhos. Em conversão, tinha então um casal que já tinha três filhos maiores, que se viu com um, em vez de três, seis filhos, né? Três crianças prematuras e tal. Depois de quatro anos, o pai quis ficar de novo com o filho e o tio não queria entregar. Tu vê que isso é uma situação que não tem uma resposta na lei. Então, precisa ter todo um outro viés, um outro comprometimento, um outro olhar para ver qual é a solução que melhor se afeiçoa a essa situação. Complicado isso, né? Julgar não é fácil, não. Não, não é de ser. Não conheço ninguém que não o seja, né? Porque, assim, o juiz, apesar desse conceito muito equivocado que se tem na magistratura, hoje em dia, o juiz tem muito trabalho e não conheço nenhum, e agora até porque a minha filha é juíza, né? Que não acabe levando o trabalho para casa. E se não, trabalho para casa, o problema para casa. O que é pior do que o trabalho? É, é. A preocupação, ou seja, as pessoas estão trocando de assunto e tu não consegue trocar. É, não, e depois é assim, o comprometimento de encontrar uma saída, né? Para aquela pessoa, porque aquilo é de uma dimensão incrível, quer dizer, o processo é mais um, mas o daquela pessoa é o processo da vida dela. Ah, então esse é algo que sempre, eu sempre assim, eu atrás de cada processo sempre enxergo assim, ó, no mínimo uma, normalmente duas pessoas de braços cruzados olhando para mim, me esperando. Eu acabei com isso sendo assim, ó, uma dona de casa bem média, uma mãe também não. Mas com um comprometimento profissional muito severo, muito grande. Pois é, agora esse tipo de discussão, homem e mulher, direito aqui, direito de lá, dentro do casamento, no teu casamento, como é que me percutiu? Não, eu sempre fui uma mulher extremamente independente, mas eu já casei na época com uma pessoa que me aceitava assim, eu já casei juíza, né, magistrada, enfim, e com essa independência. O choque maior nem foi o casamento, foi ter ido para o interior do estado. Então eu que estudava, morava na capital, tinha automóvel na época, estudava de noite na faculdade, na URGS e tal, e frequentava, saía de noite, enfim, né, e me vi numa cidadezinha pequena do interior, né, onde a mentalidade é algo muito diferenciado, sabe, onde toda aquela vivência que se tem, não tem nada, né, sabe, cair lá numa cidadezinha de Birubá, no interior, uma cidade linda, mas de origem alemã, muito restrita. E assim, ó, e este é um choque incrível de ver, assim, ó, de como, às vezes, essas relações familiares, elas são muito hierarquizadas, era uma das coisas que me atrapalhava muito, sabe, aquelas mulheres submissas que se submetiam à vontade do marido sem nunca nem questionar aquilo, sabe, quase que uma escravidão. Algo que, se aquela época me chamava mais atenção, nós temos que reconhecer que hoje em dia isso ainda existe, sabe, ainda esta, por isso toda a minha luta e a questão, por exemplo, da violência doméstica é a prova disso. Ou seja, se as mulheres avançaram no mundo público, estão ocupando alguns espaços de poder, e estão, né, tu tá aí, eu tô aqui, a Dilma tá lá, tem algumas coisas importantes, mas dentro das relações privadas, dentro das relações familiares, olha que nós ainda temos uma situação de subordinação, de obediência, da mulher, ainda se tem isso presente, né. Tem um artigo teu bem recente que chama Democratização do Casamento, trata exatamente disso? Exatamente, né, ou seja, nós temos que enxergar, eu sempre digo assim, ó, a família no fundo é uma empresa que tem que ser administrada, por que é que tem que ser a mulher que administra, por que a responsabilidade tem que ser só dela, por que é ela só que tem que cuidar dos filhos, sabe, eu acho que, sabe, é um trabalho conjunto que tem que estar lá pra ser realizado e tem que ser por ambas as pessoas, porque antes, um dia que a mulher se realizava exclusivamente com a casa, o marido, filhos, sabe, o que ela fazia fora, a mulher só podia ser, numa época, professora primária. A psicóloga infantil. Também, lidava com criança, sabe, tinha um horário um pouco mais restrito, enfim, e, então assim, o ponto de realização dela nunca era pessoal, né, era dependendo da família. E, bom, e ela acaba se submetendo a isso, por que ela precisa manter a família, por que isso é uma questão de status social. Te lembra a discriminação que existia contra as desquitadas, né, que eram... É, era um negócio assim, é sinal verde pra ela avança, uma coisa assim. É, por isso que, e às vezes é isso que é importante, às vezes tem que trocar nomes, né, a desquitada, houve uma mudança na lei, tá, se parou de falar em desquite pra se falar em separação, sabe, houve uma mudança importante e o Nelson Carneiro, quando fez isso, o senador, ele disse que foi em função do preconceito, da discriminação, do estigma, que as mulheres desquitadas eram vítimas. E, aliás, assim, ó, essa necessidade, às vezes, de mudar a palavra pra levantar um pouco do estigma, foi o que me fez eu criar a expressão homoafetividade, uniões homoafetivas, pra tirar um pouco daquela ideia, né, de que a relação é de natureza sexual. Não é. Como as relações heterossexuais também, elas não são só relações de natureza sexual, elas são muito mais de naturezas afetivas. O vínculo que o une, que leva as pessoas a viverem juntas, enfim, é a relação da afetividade, quer sejam casais heterossexuais, quer sejam casais homossexuais. Sérgio, Mário Belenice, no começo do programa, que foi isto que te fez sair da magistratura. E eu quero falar sobre isso no próximo segmento, tá certo? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto